Tá lá o joguinho pegando solto, ele vai lá e solta uma bimba rumo ao infinito. Oi, 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 digo eu, olha o que o asnésio do goleiro fez, não é possível. Ele chutou pra onde o nariz, apontou, a bola veio numa parábola e o goleirão com a mão santa colocou pra dentro. É um dos piores goleiros de todos os tempos Veja você ali, ó Vai ser convocado pra seleção A bola tava fora, meu filho Mão de alface do fronho Subseguindo ali a bola pecaminosa enfiada O goleirão sai ali Ih, se enroscou Vai dar fronho isso aí, ó lá Ih, ele pintou Volta, goleirão Ele vai cruzar ali na zona do agrião Ah, não, não, não Mil vezes foi que não Médico, meu povo Olha, o colírio da capricho É bonito que só, mas joga um bolão Veja você ali, ó Ele ali, ó Deixou todo mundo embasbacado O tiozinho levou um mocó selvagem Ele cruza E essa é a verdadeira trirosca maldita Gol contra Não é possível O cara ser tão pafunso E ser borreico A esse nível, ó lá Repimbou ainda nele ali, ó A bola veio com a trirosca maldita E chuá, chuó Gol O gol contra mais incrível de todos os tempos Só pode O gol contra mais incrível de todos os tempos